É um momento de muita alegria, comemorar e dar de presente aos nossos associados uma sala completa. Capacidade para 70 pessoas sentadas com data show, ar-condicionado, carpete. Ela é uma sala para ser locada tanto para o associado como para o não associado. Uma sala completa, bem linda ficou a sala, então assim faço convite para as pessoas de Lágua Vermelha, para os comerciantes, para os empresários, para virem conhecer. Vai ao encontro daquilo que nós trabalhamos já em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no contexto das palestras, seminários, cursos, capacitações. Então, um espaço agradável, bem localizado, onde o Cinde Lojas consagra e coroa um trabalho, onde vem se dedicando, se destacando na região. Então, é muito importante para nós estarmos aliados a todo esse processo, que está sendo oferecido pelo Cinde Lojas, para que a gente possa qualificar as pessoas e promover o desenvolvimento de todos nós. Nós estamos inaugurando, então, a nossa sala, está aí o Salman, que foi muito bem homenageado pelo trabalho que fez dentro do Cinde Lojas. Uma feliz escolha. Com certeza, nós estamos aqui hoje, porque um dia ele começou. E eu sempre digo, quem vem antes, quem nos precede, tem o direito, quem nos precede, tem o respeito. Porque começou algo, muitas vezes com grandes desafios, com aquilo que tinha, com o que dispunha no momento, mas conseguiu dar o início em alguma coisa, que hoje é a nossa entidade Cinde Lojas. É para a comunidade, com certeza, a Dalva se dá bem com bastante gente. A estrutura aqui ficou muito boa. Todo o pessoal, todas as pessoas responsáveis estão de parabéns.